A paz do Senhor, povo de Deus! Ô Glória, está começando de volta o momento de incendiar o Globo Terra com o pastor Joari Barbosa e a cantora e missionária Sarah Lani. Graças a Deus, voltando para entrar na sua casa, entrar no seu lar, trazendo uma palavra da parte de Deus, na certeza que o nosso Deus é o Deus que nos dá vitória. Graças sejam dadas ao nome santo de Jesus Cristo. E como sempre, eu já peço a você, para você participar aqui da nossa live, do momento de incendiar o Globo Terra, compartilhando, deixando aquele like abençoado, convidando as pessoas no nome santo de Jesus Cristo. Isso, convide no nome santo de Jesus e desde já, missionária, já avisando que às 20 horas, o nosso pastor-presidente, o pastor Gilberto de Paula, está fazendo uma live abençoada, live Ebenezer, na Assembleia de Deus, no endereço. Esse é o nosso convidado mais do que especial, tá ok? No nome santo de Jesus. Vamos começar, vamos começar fazendo uma oração, não é verdade, missionária? Então, nesse momento, a missa passa para a missionária, a missionária vai estar fazendo uma oração, depois a gente vai dar uma oração e vai ser bênção do céu, no nome santo de Jesus. A paz do Senhor, meus amores, amigos, irmãos. Aí, o povo abençoado de Deus que nos recebe com tanto carinho na sua casa, num momento muito difícil como este. Nós queremos trazer a paz, a paz para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, né? Que se encontra aí com você, né? Para estar adorando ao Senhor conosco, nesse culto online, né? Deus preparou esse horário para você ser abençoado com o momento de incendiar o Globo Terra. Mas incendiar hoje significa incendiar a sua vida de paz, de certeza que o teu Deus está com você, de certeza que Ele nunca te abandonou, você está aí sentindo essa presença, que é importante em você sentir a presença do Todo-Poderoso, do Espírito Santo sobre nossas casas, num momento como este. Mas nós resolvemos voltar a uma live, momento de incendiar o Globo Terra, pela tua vida, pelas nossas vidas, para te fortalecer. Não falar somente do Coronavírus, né? Essa coisa, essa praga, não. Falar da Palavra de Deus, falar da fé que você tem que ter no Senhor. Falar da certeza, que você tem que ter certeza que o Senhor está na tua casa, que as mãos dEle poderosas estão sobre a tua família. Então, nesta tarde, nós estamos aqui com a certeza que você vai ser abençoado e tudo isso vai passar para a glória de Deus. No nome de Jesus. Nós vamos orar e voltamos com essa alegria no coração. Verdade. Tivemos muitos pedidos para a gente estar voltando, né? A gente já estava planejando tudo diante de Deus, de baixa de oração, para que a live voltasse, através de pedidos também, também, de ver os nossos irmãos aí, né? Um pouco mais tarde, aí, adorando ao Senhor com o culto online, porque as igrejas fecharam as portas, mas só fecharam para cuidar. Fecharam o templo, mas a igreja, ela está de perto. Da sua saúde, porque a igreja é você. Então, você, né, pastor Joarim, tem que continuar adorando. O cristão não é só dentro do templo. Cristão não é só com a Bíblia na mão. Cristão também é na casa, é no mercado, é na rua. É, glória. Por onde você passar, você é um cristão, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então, a porta pode ter fechado ali para preservar a tua saúde. Por enquanto. Né? Porque a Bíblia diz o quê, pastor Joarim? Vigiai e orai, não é verdade? Então, nós temos que vigiar. Amém? Não é falta de fé, não. Deus está te escondendo no esconderijo do Altíssimo. Pastor Adeni! Para que você possa ser abençoado. Amém? Então, estamos aqui com toda a alegria, com a volta da live Momento de Incendiar o Globo Terra. Então, adore ao Senhor conosco, com a sua família. Adore ao Senhor com todo o teu coração nesta live, que veio trazer a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Como está alegre o meu coração, o coração do pastor Joarim, de receber, né, esta live pelo Todo-Poderoso, a sua presença, a sua alegria, e que você também está aí, né, esperando esse horário, às 17 horas, para estar conosco nesse culto online. Vamos adorar o Senhor conosco? Vamos. Com palavra e louvores. Amém? Vamos. Vamos após a tua vitória. Vamos fazer uma oração, depois vamos estar louvando a Deus com dois hinos da árvore. Isso aqui é um culto, né, minha senhora? É um culto. Então, vamos fazer uma oração e depois louvar a Deus com dois hinos da harpa, no nome santo de Jesus. A paz do Senhor a todos. Todos. Irmã Daiane, irmã Catarina, irmã Delma, irmã Nini Fragoso, irmã Lúcia Cal, Deus abençoe, irmão Denis Marques, irmã Márcia, e aí, pastor Adeni, Deus abençoe, Deus abençoe a todos, no nome santo que já estão conosco. A todos. Isso. Benção do céu, benção do céu. É forte, é forte, Brasil. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Depois vamos estar louvando a Deus com dois hinos da harpa, tá bom? Tudo com oração, né, em nome de Jesus. Vamos orar. O Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso. Nós queremos te dar graça e te agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Senhor, meu Deus. Num momento tão difícil, Senhor. Sim, Senhor. Que o nosso Brasil se encontra. É verdade, Senhor. Que a nação se encontra. Sim, Senhor. O Senhor, meu Deus, ainda é o dono de tudo. O Senhor ainda está no controle de tudo. O Senhor ainda, Pai querido, aleluia, é o dono de nossas vidas. Mas eu creio, Senhor, que tudo isso terá fim. Tudo passa, menos a Tua palavra e as Tuas palavras. É, Jesus. Meu Pai, que essa mulher de Deus, que esse homem de Deus, que se encontra aí agora conosco, no momento incendial do globo terra, pra trazer, Pai querido, o renovo, pra trazer a força, pra trazer o equilíbrio, pra trazer a certeza que o Senhor está com eles. Meu Deus, entra em cada lá agora. Sim, meu Deus. Acampa os Teus anjos, Senhor amado Deus, em nome de Jesus, com as Tuas mãos poderosas, pra alegrar o coração desta mulher, pra alegrar o coração deste homem, pra alegrar o coração dos Teus filhos no momento difícil. Meu Deus, mas estamos aqui diante de Ti, como boca do Senhor na terra, como um profeta, Senhor, pra dizer que o Senhor está, aleluia a Jesus, lutando por eles. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor está guardando os Teus filhos. Que o Senhor está, Pai querido, em nome de Jesus, com as Tuas mãos poderosas, livrando todos desse coronavírus, Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos, aleluia, esta nação, nós abençoamos nosso Brasil, nós abençoamos nossos pastores, presidente, os dirigentes das nossas igrejas, aleluia, todos os dirigentes deste mundo, desta nação, do nosso campo, Assembleia de Deus Madureira, campo de Mogi das Cruzes. Jesus, coloca as Tuas mãos, aleluia, sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, sobre a família brasileira. É, Jesus. Pai amado, derabásuri, decandaramanáia, Espírito Santo de Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Te adoramos e glorificamos o Teu nome. É, Jesus. Porque o Senhor é Deus e merece ser glorificado. Somente o Teu nome. Nome de Jesus, meu Pai. Porque nós sabemos que as Tuas mãos, Senhor, está no controle de tudo e os Teus olhos estão em todos os lugares, nessa nação, sobre os nossos governos. Aleluia, sobre a vida do nosso presidente. É, Jesus. Dê sabedoria, Senhor. Dê sabedoria para os nossos governos. Pai querido, para que nós não viemos perecer. Nome de Jesus, meu Pai. Diante das decisões. Pai querido, abençoa os meus irmãos. Abençoa os meus amigos. É, Papa. Abençoa, Senhor, os seguidores dessa programação. Nome de Jesus, meu Pai. Toma em Tuas mãos. Aleluia, Jesus. Todo o Teu povo e os Teus filhos. Em nome de Jesus. A minha oração está com o pastor Joalim Barbosa para a Tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nessa tarde gloriosa, Senhor Deus. Retornando, Senhor Deus, a esse momento de incendiar o... Senhor, estendendo as Tuas mãos, Senhor, sobre cada lar. Sobre cada casa. Sobre cada família. Senhor, visitando, Senhor, nesta tarde abençoada, Senhor, Pai querido, Pai amado, desta quarta-feira. Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da casa. O Senhor está no controle da família. O Senhor está no controle, Senhor, meu Deus, deste pequeno empresário. Ah, Pai querido, desta pessoa, Senhor, que está impossibilitada de trabalhar. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle do Brasil. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai. Estende, Senhor, as Tuas mãos. E vai fazendo grandes maravilhas. Vai fazendo grandes coisas, Senhor. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre o Brasil nesta tarde. E vai operando grandes coisas. Pelo poder do Teu Santo Nome. Visita cada família, Senhor, que se encontra agora, nesta quarentena. Que se encontra, Senhor, confinado dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas é por um motivo maior. Estende, Senhor, as Tuas mãos. E faz grandes milagres. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos louvar a Deus agora com dois hinos da harpa. Vamos louvar a Deus. O primeiro louvor, o 144 da nossa harpa cristã. Deixa eu colocar aqui, que eu gosto de louvar com fundo musical, que fica melhorzinho, né? 144. Isso. Pega a sua harpa, nós estamos no culto, amém? 144 da nossa harpa cristã. Vamos louvar. Olha lá. Ó. Ô, Glória. 144. Aleluia. Vem a Assembleia de Deus. Ah. Olha aí. Assembleia de Deus, vem comigo. Ouvir a palavra de Deus. E terás a certeza contigo. Que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem. Vem, Assembleia, envolver-nos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria nós temos, destruir seu imenso amor. Vem, irmão. Assembleia dos santos, sentir o poder do Senhor. E ali, entre o ar, lindos cantos, exaltando no Consolador. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, Assembleia, envolve-nos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria nós temos, que fruir seu imenso amor. Na Assembleia. Na Assembleia de Deus, tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Vem. Oh, vem, 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 vem. Vem, Assembleia, envolver-nos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos, que fruir seu imenso amor. Nós sentimos. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem. Vem, Assembleia, envolve-nos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos, que fruir seu imenso amor. A glória. Vamos louvar a Assembleia. Vamos louvar o 212 da nossa Altaquistã. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam. Glória a Deus. Você é um guerreiro. É forte. Você é uma guerreira de Deus. Olha aí. Os guerreiros estão se levantando. Os guerreiros que oram. Os guerreiros que jejuam. Os guerreiros que buscam a face de Deus. Aleluia. Meu Deus. Os guerreiros. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia. A milícia dos revitos marcha em por lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero o quê? Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. Ou se travar no lance imprevisto. Na frente me encontrar. Até que eu possa. Vem na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo. Prosseguindo avante. Não os vê com que valor. Combatem contra o mal. Vai compartilhando. Podes tu ficar dormindo. Mesmo vacilantes. Quando atacam. Quando atacam outros. Abelial. Eu quero o quê? Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. Ou se travar. No lance imprevisto. Na frente me encontrar. Até que eu possa. Vem na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar. A te presta. Não vaciles. Hoje Deus te dá. Ele te chama para quê? Para vir espelejar. Onde a luta se travar. Esse é o momento. Entra na batalha. Onde mais o fogo inflama. Mais o quê? E peleja contra o vil tentador. Eu quero o quê? Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. Ou se travar. No lance imprevisto. Na frente me encontrar. Até que eu possa. Vem na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Vai dando glória aí, crente. Vai dando. A peleja é tremenda. Torna-se venida. Mas são poucos. Mas são poucos. Os soldados para batalhar. Batalhar. Oh, vem libertar as pobres. Almas oprimidas. De quem? De quem? De quem furioso. As quer tragar. Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero. Estar com Cristo. Estar com Cristo. Quando a luta se travar. Ou se travar. No lance imprevisto. 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 Na frente me encontrar. Até que eu possa. Vem na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me corolar. Oh, aleluia. Aplausos e glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como que nós podemos aplaudir? Mandando coração. Mandando curtida. No nome santo de Jesus Cristo. É. Porque Jesus Cristo. Ele está conosco. No nome santo de Jesus. Agora a missionária Sara. Vai estar lendo. A palavra. De Deus. Aos nossos corações. No nome santo de Jesus. Glória a Deus. Igreja. É. Eu tenho certeza. Que você sentiu a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza. Que você está. Sentindo o poderoso. Aí na tua casa. Do lado de tua família. Do lado de teu filho. O que prevalece é a palavra. O que prevalece é você crer no Senhor. O que prevalece é você ter a certeza. Que você tem um Deus vivo. É. Que os olhos dele estão em todos os lugares. Então nesta tarde. Deus colocou uma palavra no meu coração. Abre a sua Bíblia comigo. A mesma. No livro de Jó. Né. Esse homem que nós aprendemos tanto. Quantas lutas Jó passou. Na verdade. Abre a sua Bíblia. No livro de Jó. Mas em nenhum momento. Jó abandonou o seu Deus. Na verdade. No momento que nós estamos vivendo. Né pastor Juari. É um momento difícil. Né. Mas queremos hoje aqui. Na live. Momento Incendial Globo Terra. Alegrar o seu coração. Com a palavra. Chega de coronavírus. Aleluia. Alegrar o seu coração. Com essa alegria. Né. Que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus. Quando ela. É ministrada. É. Ela cura. Ela salva. Ela liberta. Ela traz alegria para os nossos corações. Então nós estamos aqui. Dentro da nossa casa. A tua casa. Também é um templo do Senhor. Faz voltar com Deus. Como disse o nosso pastor presidente. Pastor Gilberto de Paula. Né. Ele disse. Faz voltar. Como a nossa pastora presidente. Também diz. A pastora Vilma de Paula. Faz voltar na tua casa. Um particular ali com Deus. Né. Você não pode. Deixar de adorar. Deixar de ser fiel com teu Deus. Só por causa de uma. De uma peste dessa. Uma praga dessa. Desse tal de Corona. Mas eu vou te dizer. Que hoje. O teu coração. Se alegra. Com essa presença. Com a certeza que Jó teve. Então abra a sua Bíblia. No livro de Jó. Capítulo 19. Oh. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó. Ele nos ensina. A passar. Por momentos difíceis. Jó. Ele nos ensina. A adorar. Ao Deus. Que nós servimos. Com a certeza. Que ele vai se levantar. Eu creio. Jesus. Isso tudo vai passar. Não é verdade? Deus te guarda. Você está guardado. De repente. Você está dizendo. É irmão Val. Chega de Corona. Eu estou. Eu estou. Eu estou trancado. Dentro de casa. Eu quero sair. Não posso. Calma. Tenha paciência. Que agora Deus. Agora Deus. Vai falar com você. Na palavra dele. A palavra de Jó. A palavra que está no livro de Jó. A palavra de Deus. Que está. No livro de Jó. Capítulo 19. Versículo 25. Capítulo 19. Versículo 25. Meu Deus. Assim diz o Senhor. Para você. Nessa tarde. Glória a Deus. Deus. Porque. Eu bem sei. Que o meu Redentor vive. Pregador Ronald. E que por fim. Se levantará sobre a terra. Vou repetir. Porque. Eu bem sei. Que o meu Redentor vive. E que por fim. Se levantará sobre a terra. Igreja. Glória a Deus. Esse Deus. Que nós falamos. O Todo Poderoso. O Messias. Não é verdade? Ele está. Sobre nós. Ele está. Na nossa casa. Você está aí. Aleluia. Ele te ajudou. É desse jeito. Você está na sua casa. Porque ele preparou. Esse momento. Marcelo. Somente adore a ele. Num momento difícil. Olha. Veja uma coisa. Jó. Ele nos ensina. Que. No momento. Que ele estava passando. Para ele falar. Essa passagem. Da Bíblia Sagrada. Ele estava. No pior momento. De sua vida. Ele estava. Magro. Ele estava. Já. Preparando. Já estava. Com carco de telha. Ele. Só estava. Ele. Para ele. No momento. Podia estar só. Mas ele sabia. Que o Deus. Que ele servia. Iria. Se levantar. Ao seu favor. Já estava. Passando. Um momento. Muito difícil. De repente. Hoje. Hoje. Eu não sei. Qual o momento. Que você está passando. Não é verdade? Todos nós. Brasileiros. Todos. A nação. Um momento difícil. Esse tal. De. 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 Vírus. Deus. Mas. Acontece. Que. Muitas. D essa. Tardom. De. Refrutar. O. preocupação, porque ele está no controle de tudo, ele é o dono de tudo, a palavra do Senhor diz aqui, que nós acabamos de ler, que Jó derabasui dekandaramanai, Jó estava crendo no Deus que ele servia no pior momento de sua vida, e ele disse, eu bem sei que o meu Redentor vive, quando ele diz, eu bem sei, ele quer dizer, eu tenho certeza, ele quer dizer, sabe o que eu estou passando, é pequeno perto do Deus que eu sirvo, aleluia, o que está acontecendo é pequeno, perto do Deus, aleluia, que nos prometeu, que nos fez promessa, na verdade, que te deu vida, e vida com abundância, que te deu saúde, que te deu filhos, esposos, esposa, que te deu a tua casa, o teu canto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que eu diminui, que o Senhor cresça, mas ele está neste lugar, os olhos dele estão sobre a tua casa, as mãos dele estão sobre a tua casa, as mãos dele estão sobre a tua família, está te dizendo, ei, creia como Jó, eu bem sei, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele está cuidando de ti, e ele ainda continua dizendo, que o meu redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, o Senhor todo poderoso, aleluia, vai se levantar, já está se levantando a teu favor, com os olhos espirituais, porque com os olhos carnais, nós estamos muitas vezes ouvindo coisas, vendo coisas, com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, você vai se alegrar, porque tudo é dele, não é verdade? pastor Juari, quantas pessoas louvaram o louvor de Jó, né, que é louvado pela cantora Miriam, né, Midian, Midian Lima, né, que canta esse lindo louvor, quantas pessoas louvaram, Deus me deu, Deus tirou, quantas pessoas louvaram, como pode ainda adorar, não é verdade? Passando por luta, por aflição, não é verdade? Mas ali, o louvor diz que você tem que continuar adorando, porque o nosso Deus existe, porque ele é fiel, porque ele está no controle de tudo, não é verdade? Esse louvor faz uma pergunta ao Jó, como pode adorar numa situação difícil como essa? Ô Jó, em quem tu está crendo? E Jó está dizendo, olha, eu bem sei que o que o Redentor vive e que por fim ele vai se levantar e vai virar a vitória. Calma, levanta-te, levanta a tua cabeça, os olhos do Senhor estão sobre a tua casa, até mesmo quando você está no banho, até mesmo mulher, quando você está cozinhando, até mesmo quando você está adorando ao Senhor, mesmo com a tua angústia, com as tuas lágrimas, preocupada, no dia de amanhã sem saber o que vai fazer, calma, Deus está dizendo adora e somente, sabe, quando você louvor, aleluia, quando aí você fala, quando aí você louva uma canção como esta, você está profetizando, eu vou adorar, eu não vou questionar, levanta a cabeça, em meio a situações que Jó estava passando, situação difícil, até mesmo a sua esposa apontou a Jó, dizendo, Jó, olha a tua situação, né? Eu deduzo que, é assim, não está na Bíblia esta palavra, mas eu vou conjecturar, como diz o pastor Juari, né? Ô Jó, olha como tu está, na verdade ela disse assim, olha, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, olha como tu estás, mas acontece que diante e diante dessa palavra, a gente pode colocar a palavra assim, ô, né? Ô Val, adora Val, né? Olha aí. Ô Silenia, adora Silenia. Ô Adriana, adora. É verdade? Ô Adriana, diante dessa situação, adora, Delma, adora, Douglas, adora, Marlene, adora, é difícil, mas Deus está no controle com tudo, e no controle de tudo, Selma Simões, todos que estão aí, né? Você louvou este, louvou um dia, né? Adora, entendeu? Porque, como Jó disse pra sua esposa, né? Ô mulher, na hora da vitória, na hora das bênçãos, das coisas lindas, você lembrou de Deus, mas num momento como este, vai esquecer que Deus está contigo? Vai esquecer que Deus cuida do teu filho, do seu esposo, da sua esposa? Não é verdade? Só um minutinho. Olha a xícara do momento de incendiar o Globo Terra. Dá um pouquinho aqui, né? Não é verdade? Então, no momento que aí você recebe a vitória, aí você canta, aí você se alegra, aí você diz, Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, mas num momento como este, aí você também tem que levantar a cabeça e dizer, Deus, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar ao meu favor, e a favor do meu Brasil, a favor do meu filho, a favor do meu esposo, a favor da minha casa, dessa situação. Vai passar! Aleluia! Tudo passa, louvado seja o nome do Senhor, menos as promessas e menos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Ela é verdadeira, ela está dizendo pra você, olha, Deus vai se levantar a seu favor, Deus vai te dar vitória, Aleluia! Essa porta vai se abrir, essa situação vai passar. Vai! Creia! Ah, missionária, pra você é difícil, né? Porque você tá pregando a palavra, não, eu também tô vivendo o mesmo momento, não, eu também estou aqui com você, viu? É, você sabe, muitas vezes, né, as pessoas vê a gente, né, como pastores, missionárias, a gente também sofre, a gente também passa por momentos difíceis, a gente também chora, a gente também vai pro altar, né, dobrar o joelho ali, né, dizer, olha Senhor, o que está acontecendo com o Davi, ô Senhor, olha o que Davi disse, ó, agora eu estava passando por aquele momento, até quando, eu vou, Salmos 13, né, diz que Davi conversa com Deus, pastor Joari, e ele diz assim, ó, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando vai deixar os meus amigos prevalecer contra mim, né, ficar contra mim, Senhor, sendo eu o homem, segundo o teu coração? Olha o que, é, Davi, o salmista Davi disse pra Deus, e o que Deus fez? Deixou Davi dobrar os seus joelhos, deixou Davi ter contato com ele, deixou Davi ter intimidade com ele, muitas vezes é em você, tem que ter intimidade com Deus, pra poder ter a sua glória, muitas vezes é em você, não importa, não importa como está a tua fé, porque no momento, é o momento que você se encontra frágil, muitas vezes, preocupado, mas Deus está dizendo nessa tarde, eu vim com esta palavra pra fortalecer a tua fé, e fortalecer essa dúvida, que não haja dúvida como no coração de Jó, como no coração do salmista Davi, quando ele dobrou o joelho, quando ele falou com Deus, aí ele sentiu aquela alegria, ele sentiu a presença do Espírito Santo, e ele diz o que lá pro 6, 7, ele vai dizer, agora eu sinto, ande, não, ande, eu ouvia falar, hoje eu sinto a tua glória, meu Deus, vai passar, vai passar, vai, olha aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai passar, olha, eu sei que essa luz, eu creio, ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor, levante, aleluia, a sua bandeira da vitória, crendo no Deus que você serve, aleluia, porque agora você está sentindo, ai, estou sentindo um arrepio missionária, não, é a presença do Espírito Santo, do Todo-Poderoso que hoje visita a tua casa, que arranca tudo aquilo que não presta, joga fora, e coloca a alegria do Espírito Santo, e coloca paz na tua alma, e coloca a certeza que o teu Redentor vive, e que por fim se levantará a teu favor, pra te dar vitória, porque ele é Deus, então nessa tarde, já encerrando aqui, a minha saudação, já encerrando aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o recado que Deus me tocou, meu coração pra te passar, pra te dizer, tenha certeza, pra te dizer, a certeza que o teu Redentor vive, a certeza que a vitória vai chegar, a certeza que vai passar tudo isso, vai, a certeza, ai, eu vou morrer espiritualmente dentro de casa, que isso, não vai, porque você, vai colocar um tapetinho lá, pro seu joelho, se não quiser colocar o joelho no chão gelado, eu coloco uma coisinha lá, pra meu joelho, né, uma almofadinha, o importante é o teu coração com Deus, coloque lá uma Bíblia Sagrada, coloque lá uma Arpa Cristã, e adore a Deus com toda a tua força, adore a Deus com toda a tua alegria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor disse, calma, o teu Redentor vive, está sobre a tua casa, está sobre a tua família, está sobre o teu chamado, não vai morrer não, rapaz, que isso, não, não, adore, se você adorar, olha, você vai continuar com essa presença, que eu e o pastor Juari está agora cheio de Deus, a gente estava atrás, né, das câmeras, né, chegando aí de um grande trabalho, num missionário, mas assim, mas nós já estávamos na presença de Deus, buscando, se alimentando da palavra, jejuando, orando, cuidando da tua vida, vai passar, adore a Ele, adore, 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 porque o Senhor está contigo, receba de Deus, essa palavra, receba de Deus, essa linda saudação da Bíblia Sagrada, receba de Deus, todo o meu carinho, pastor Juari, vai ler uma palavra para você, continue adorando, continue glorificando, porque o teu Deus está aí contigo, amém, o Todo-Poderoso, o Messias, que te abraça, para fortalecer a tua alma e a tua fé, louvado seja o nome do Senhor, amém, pastor Juari, vai ler uma palavra, meu Deus, a presença de Deus está muito forte na casa, a presença de Deus está muito forte na casa, glória sejam dadas ao nome santo de Jesus Cristo, abra a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia, glória a Deus, grande é a presença do Pai, Márcia Casumiro, uma seguidora de muitos anos, do Todo-Poderoso, grande é a presença do Todo-Poderoso, glória a Deus, o Todo-Poderoso está no nosso meio, deixa eu colocar um fundinho aqui, oh, aleluia a Deus, glória a Deus, abra a sua Bíblia, irmãos, um livro, no livro, Deus colocou uma palavra no meu coração, e é uma palavra bem atual, que nós estamos vivendo, glória a Deus, livro do profeta messiânico Isaías, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 55, e o versículo de número 6, desde já, eu quero reafirmar, quero te convidar para uma grande live, a partir das 20 horas, tá bom, nosso pastor presidente, pastor Gilberto de Paula, juntamente com a sua equipe, diretamente, aqui de Mogi das Cruzes, tá bom, estará transmitindo uma poderosa live, a partir das 20 horas, tá bom, acesse aí, a de Mogi Madureira, tá bom, uma live poderosa, chamada Live Ebenezer, e você é o nosso convidado, mais do que especial, tá bom, vamos lá, agora, Isaías, capítulo 55, verso do número 6, diz assim, buscai, se pode achar, invocai-o enquanto está perto, vou repetir, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, amados todos nós que conhecemos um pouco de Bíblia, todos nós que conhecemos um pouco acerca do arrebatamento da igreja, todos nós que conhecemos um pouco acerca de escatologia bíblica, ou seja, estudo ou doutrina das últimas coisas, nós sabemos que os sinais acerca da volta de Jesus Cristo estão se cumprindo, e esta pandemia, esta epidemia que está alastrada no mundo inteiro, é mais um sinal que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua eleita, para buscar um povo lavado, remido e de boas obras, Jesus Cristo está vindo buscar a sua noiva, e o profeta messiânico Isaías, deixou escrito, lavrado e encerrado no seu livro, que leva o seu nome, no seu capítulo de número 55, e no seu versículo de número 6 que diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o que isso quer dizer missionária? Os templos estão fechados por causa desta pandemia, mas a igreja, ela está viva, porque a igreja somos eu e você, ou glória a Deus, ou seja, a igreja somos eu e você, esta igreja viva, esta igreja que continua adorando ao Senhor mesmo longe do templo, nós continuamos adorando, ou seja, buscai o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, se você ligar uma live, se você ligar no Youtube, se você ligar no Instagram, você vai conseguir encontrar o Senhor, você vai conseguir encontrar a sua palavra, mas vai chegar um tempo, ou glória, vai chegar um tempo que muitos vão procurar, e não vão encontrar mais, porque esse povo barulhento, esse povo do aleluia, esse povo do glória a Deus, esse povo que adora o Senhor hoje, não estará mais na terra, é por isso que é necessário, mesmo em meio a esta luta que você está enfrentando, a esta prova que você está enfrentando, é necessário você buscar ao Senhor, é necessário você buscar mais, aleluia, porque Jesus Cristo ainda está se deixando encontrar, mas vai chegar um momento que esse povo não estará mais na terra, oh Deus Deus fiel, aleluia, vai chegar um momento em que o povo do aleluia e do glória a Deus não estará mais na terra, porque vai ter acontecido o arrebatamento, o texto sagrado diz, lá no 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 51, vai dizer, que vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, oh aleluia, Deus fiel, abasquita e cantarabasquinha, oh aleluia, o que é que dá pra fazer num abrir e fechar de olhos, glória a Deus, o olho de um ser humano pisca 7.3 milésimos de segundo, em 20 segundos nós já piscamos mais de 153 vezes, em um minuto nós já piscamos mais de 500 vezes, o que isso quer dizer, pastor Joeri Barbosa? glória a Deus, isso quer dizer que a volta de Jesus Cristo vai ser muito rápida, aleluia, Jesus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, Deus, invocai o Senhor enquanto estiver perto, aleluia, é um dever nosso, é um dever da igreja anunciar que Jesus Cristo está voltando, é verdade, os sinais estão acontecendo, e você precisa falar pra alguém que Jesus Cristo está voltando, você precisa anunciar e falar que Jesus Cristo está às portas, igreja, Jesus Cristo está às portas, e Ele te chama, e Ele te chama, se prepare porque está para vir um grande avivamento, avivamento, o que é que é isso, pastor Joeri? Estamos vivendo em meio de uma pandemia, como que vai acontecer um grande avivamento? Já está acontecendo um grande avivamento, por quê? Porque o ser humano está reconhecendo que a única saída é Jesus, Deus, que a única saída é Deus, aleluia, o ser humano está reconhecendo que não adianta ele tentar criar outros caminhos, os outros atalhos, mas a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, o que é que diz? Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, Glória a Deus, aleluia, é por isso que eu te convoco, eu te convido, você que ainda não aceitou a Cristo, você que ainda não tem o encontro real com Jesus Cristo, esse é o momento oportuno, olha ao seu redor o que está acontecendo, até quando você vai ficar longe, você que está afastado, volte enquanto há tempo, você que está afastado, volte, você que está distanciado, volte, eu não falo desviado, porque desviado é o diabo, não, você que está afastado, volte enquanto há tempo, porque Jesus Cristo te chama, volte, você que orava e parou de orar, você que louvava e parou de louvar, você que pregava e parou de pregar, Jesus Cristo te chama, não dá mais tempo para levar uma vida lá vão ter, não dá mais tempo de levar uma vida de qualquer jeito, Jesus Cristo te chama, eu poderia vir aqui para trazer uma mensagem para massagear o teu ego, eu poderia vir aqui dizer uma mensagem, uma mensagem coach, uma mensagem de alta ajuda, eu poderia trazer aqui diversas mensagens, mas a mensagem para o dia de hoje é, se prepara a igreja para te encontrares com teu Deus, se prepares, ó igreja, para se encontrares com Jesus Cristo, porque Ele está voltando, glória a Deus, escreve aí, hashtag, Ele está voltando, coloque aí, Jesus está voltando, coloque aí, hashtag, Jesus está voltando, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, ele vem, o rei, o rei está voltando, O rei, 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 o assim, os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou, do Senhor os bons seifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar, sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, desta terra estão subindo, os remidos para os céus, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar, se o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar, os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, tudo bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia, salcordeiro, vamos indo para lá, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar, se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar, aleluia, está ao vivo aqui agora, acabou de entrar aqui, acabou de entrar aqui o nosso pastor presidente, aqui o pastor Gilberto de Paula, às 20 horas, nós temos uma poderosa live com o nosso pastor Gilberto de Paula, live e Ebenezer, está aqui ó, Assembleia de Deus Mogi, a Demogi Madureira, e você é o nosso convidado, mais do que especial, ó glória a Deus, eu quero te convidar agora, você que está distanciado, você que de repente se afastou, desanimou, eu quero te fazer um convite agora, se você quer aceitar a Jesus, coloca aí, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus, coloca aí, eu quero voltar para Jesus, irmãos, nós não podemos acabar com os apelos, nós fazemos os apelos lá na igreja, como o tempo está fechado, vamos fazer um apelo aqui, você que está afastado, coloca aí, eu quero voltar para Jesus, você que não aceitou Jesus Cristo ainda, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus, Volte hoje para Jesus enquanto é tempo, volte hoje, Jesus Cristo te chama, Ele te chama, não deixe para amanhã, não deixe para depois, ó glória a Deus, estão pedindo para louvar, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, nós vamos louvar quando acabar, quando estiver acabando, a gente vai louvar, solta o cabo da nau, vamos louvar, olha lá, olha lá, Fabi Macena está aceitando a Jesus, olha lá, Fabi Macena aceitando a Jesus, irmão, irmão, isso, que nem a gente fazia antes, lembra no missionário, quando aceita a Jesus, o que é que faz? O que é que faz? Manda coraçãozinho, então, olha lá, a Fabi Macena, ela está voltando para Jesus, olha lá, está voltando para, é muito importante isso, irmão, né, é bom fazer live, é bom, mas tem que fazer o apelo, porque existem almas querendo aceitar e voltar para Jesus Cristo, olha lá, Fabi Macena, tem mais alguém? Coloca aí, eu quero voltar para Jesus, a gente vai orar pela vida dela, nós vamos orar pela vida dela, nós vamos orar no nome santo de Jesus, vamos terminar, vamos terminar a live já já, louvando, cabo da nau, cabo da nau, salta o cabo da nau, é o 467, 467, oh glória a Deus, vamos orar pela vida da nossa irmã, Fabi Macena, vamos orar pela vida dela, vamos orar irmãos? Isso, está voltando para Jesus, é uma filha pródiga, um filho pródigo que está voltando para a casa do pai, está voltando para a casa do pai, no nome santo de Jesus Cristo, de Nazaré, isso mesmo, irmã Mônica, Mônica Santos, está acontecendo uma festa no céu, glória a Deus, está acontecendo uma festa no céu, coloque a mão no coração, irmão Fabi, coloque a mão no coração, vamos estar orando pela sua vida agora, que está voltando para a casa do Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua filha, Senhor Deus, nesta tarde, está voltando, Senhor, para a tua casa, para o aprisco do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, estende, Senhor, as tuas mãos sobre a vida dela, dando graça, dando força sobre a vida dela, no nome santo de Jesus, estende, Senhor, as tuas mãos, oh Pai, e continua fazendo grandes maravilhas na vida da nossa irmã Fabi, em nome de Jesus, Pai, cada pedido de oração, Senhor da glória, colocado, Senhor, diante do teu altar, nesta live, e outras lives que já estão acontecendo, e que ainda vão acontecer, estende, Senhor, as tuas mãos, pelo poder do teu santo nome, vai abençoando, Pai, dando força e dando graça, em nome de Jesus, oh Pai, vai abençoando teus filhos, em nome de Jesus, oh Pai, nós sabemos que o Senhor vive, e o Senhor vai se levantar a favor do teu povo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos louvar o hino da harpa, hino da harpa, 467, 467, 467, para encerrar a nossa live de hoje, e amanhã, às 17 horas, nós estamos aqui, viu, às 17 horas, nós estamos aqui dando lugar, oh glória, nós estamos aqui dando lugar, irmão, oh glória a Deus, glória a Deus, a palavra de hoje foi, em Jó 19, 5, Isaías 55, 6, Jó 19, 25, isso, isso, 19, 25, Jó 19, 25, e Isaías 55, 6, isso, amém, vamos louvar aqui, solta o cabo da nau, glória a Deus, solta a tua voz e adora ao Senhor, aleluia, vamos soltar, glória a Deus, vamos soltar o cabo da nau, Oh glória 4,67 Por que duvida Sobra as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando forçado és Quando as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma o reino das mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Glória! Trevas vem te assustar Tempestade no mar Da montanha O mestre te vê Glória a Deus! Olha o coraçãozinho! Vai subir no coração! Ele vem socorrer Seu alão Vem te pode suster Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma o reino das mãos E navega com fé em Jesus E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Solta! Segundo serás Segundo serás O alto Pega Aí! Pera um pouquinho! Boa! Aleluia! Tem uma paradinha! Glória a Deus! Aleluia! 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 Aplausos Sem parar no deserto Algo ocupador E no mesmo poder Ele sempre terás Pois não muda e não falhará Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma o reino nas mãos E navega com fé em Jesus Aleluia! E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Serás seguro com Deus, né? Adore a ele Deus é fiel Amado, está chegando ao fim Mais um momento de incendiar o Globo Terra Aleluia! Foi entrando, foi entrando Já estamos quase 25 mil Você é o nosso convidado Tá bom? Amanhã às 17 horas Nós te esperamos O nome santo O nome de Jesus Mistério Sede às 20 horas O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Amado Amém! 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 Que você sabe adorar Continue sendo fiel com Deus Que Ele vai ser fiel com você, amém? Um beijo no coração e o nosso coraçãozinho De alegria De tranquilidade, de paz E a certeza que Ele vive E Ele vai se levantar Para te dar vitória Ele já está agindo Calma, somente um pouquinho Porque Deus vai, aleluia Te mostrar que Ele é Deus Que Ele está no controle de tudo Um abraço, receba o nosso abraço Receba o nosso abraço E o nosso coração Assim, assim, missionário Ah, missionário, agora é o prêmio Shalom, povo de Deus Shalom Até amanhã Às 17h, vem Deus abençoe Obrigada pelo carinho, obrigada A paz do Senhor Jesus para todos Amém? Agora continue aí nessa fé, nessa alegria Deixa o Espírito Santo em Deus trabalhar Tempo de vencer Tempo de vencer A pastora Rita Pastora Rita Lá de Lages Santa Catarina Deus abençoe Deus abençoe a nossa irmã Cíntia Nossa irmã Cíntia lá da Itália Oh Cíntia Estão morando com você Pastor Helena Lá de Londres Deus abençoe também Pastor Helena Deus abençoe Receba o nosso coração aí de Londres A Cíntia da Itália Estão morando com você Recebi o seu áudio, né? De manhã E a gente está orando Fique tranquila Porque o Deus que está aqui conosco É o Deus que está aí na Itália Amém? Pastor Rafael Lá da Espanha também Deus abençoe Pastor Rafael Estamos orando, viu? Estamos orando pela Itália Pela Espanha Pelo Brasil Com certeza Estamos orando No nome santo de Deus A nossa irmã Nilva Lá de Portugal Deus abençoe Deus abençoe A nossa irmã Selma de Mogi das Cruzes Glória a Deus Que eu nunca vou deixar de falar Com o nosso pastor presidente Fala Mogi das Benças Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Um abraço Às 20 horas Eu vou compartilhar aqui A live do nosso pastor presidente Nós estamos compartilhando todos os dias Todos já estamos compartilhando E assistindo todos os dias A nossa irmã Marilene Lá de Valença Deus abençoe Marilene, um beijo no coração Marilene Deus abençoe Obrigada pelo carinho de vocês Tá bom? Fique com Deus Shalom Hoje é Hoje é a live da Zá Da Arpa A live da Arpa Tá tão bom Que eu não quero deixar vocês Se Deus padecer Peregrino vou andar Vem cá com Deus Shalom Pra onde ele for Vem cá com Deus Vem cá com Deus Vem cá com Deus Vem cá com Deus